Tansu 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 Olá, robô, como é sua vida? O que é novo? Sérgio, eu percebi que você me conhecia E eu quero ver que você também Você também percebi que você também Você está bem olhando Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Pode cantar Você pode cantar Vita, dance Vita, dance Vita, dance Vita, dance Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 não tem um projeto de grandeza, 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 grandeza 2 gramas Argão com o sfarão, natrico com queixão. Natorinho com queixão, natric', diesel com a crendery . Centro das ARGON com carteira. o rádio o rádio eu vou fazer o rádio e vou fazer o rádio o rádio o rádio o rádio ire será que todas as Biden rádio o rádio é ver rádio a fide o rádio o b Elon Musk é uma tomita Ele warehouse que é a energia se stocks Isso é uma tomita Seu um fora do uso Espera um melhor ele laughing E agora vamos a mostrar uma música o disco que, com a meia mudança, pode mudar a velocidade da música e recorrer à música. Queria ouvir a música? Vamos tentar ouvir a música. Vamos ouvir a música. Onde está você, meu irmão? Cairn-votor. Cairn-votor, irmã. Vamos ouvir o seguinte. Onde está você, meu irmão? Cairn-votor, irmã. Onde está isso, meu irmão? Onde está ele? É o cairn-votor. O Cairn-votor, irmã. Vamos ouvir o último meu irmão. É o meu irmão. É o meu irmão. O dia seguinte! 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 Como você acha que vai ser mais forte, se ela mais 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 forte? Vamos! 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 O dia seguinte! Vamos! Eu sou de melhoria! O caso caso dehea! Vídeas ao teu caboclo! E também o legio nos casal podemos ver改fiar esta met jadi de melhoria, em outras diversas mudançבהmos. Rasse cobra uma dieta elétrica! Vamos ver a se a sine Alaska mel movimiento. Vamos tocar as pleites para um lugar... como você acha que irá com um lugar? Não. Vamos ver... Não. Vamos ver que... Não pode ser muito bom porque é baixo um lugar para o igreja, mas também pode ser bonito. Pouso, por exemplo, Seus vezes por causa do Brasil, os pais de espetáculo, não é muito bom, mas não podemos falar em dois lugares. Não temos a palavra para mim, nós não podemos falar. Temos, não podemos falar? Vocês gostaram? Vocês gostaram? Vocês gostaram? Sim. Vocês gostaram? Vocês gostaram de fazer o vídeo? Vocês gostaram de ir para a classe classe? Vocês gostaram? Vocês gostaram? Esses ativственно vão panhar lá nosزou embora. Não Solutions. langeira que precisamos esp dzianeiraELLA que pelo 1985 ela mostravação. Quem disse shuta? Quem é seu trabalho pra Benvenido? Ela Windu foi foundry. Esa existe ficou där. Obrigado.